Cuida Hoje é dia 28 de setembro O tempo que deu eu vim aqui Pega o paciente pra dar uma campeada Tá ali meu Santosé Meu Minuta, Nau Eita, olha um outro menino ali Tô por causa Chugando muda, devagarzinho Bora, Foras Bora, Foras Vamos, filho Cuidado pro pai ver Viu o soto ali embaixo O soto chegou ali Tô por causa Morda na retala